E é o seguinte, eu vou sortear hoje 10 descontos de pendrive. O pendrive é 70 reais na promoção, não é? Então é o seguinte, o pendrive sai 32 reais, o correio sai 18 reais. 32 reais e o correio sai 18, é 50 reais, não é? Pois bem, eu vou fazer a metade, vou fazer, vou pagar 15 no meu bolso, vou sortear 10 hoje, viu? Pra quem compartilhar, já compartilha, marca o chegado aí, marca a chegada e vamos lá. Reginaldo Martins, diretamente do meu Goiás. Batata Motos, lá de Randonopolis, também valeu batata. Luzinho, 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 futuro vereador aí, Gostabé. Ele que tá com o Vitinho lá em Lucas, valeu Vitor. Alan Bonetti, segue a gente no Insta, viu? Já aproveita e compartilha aí, viu amigo? Eu, né, Mr. Junior Project, fez esse mega amigo. Começando então, live. 86, em nome da Tarampos, em nome da Seven Drive. Going! Viaja Brasil! Viaja Brasil! Como é que tá quarentena, hein? Tá difícil, não tá? Mas vai passar. Don't rise out by the wind Don't die out by the wind Don't die out by the wind Seventh ride E aí, deixa eu zoar Don't rise out by the wind Don't die out in a spin I gave you love I thought that we Had made it to the top I gave you all I have to give Why did it have to stop now? You blow it all sky high By telling me your lies Without a reason why You blow it all sky high You blow it all sky high I love that wind was too high We could have touched the sky You blow it all sky high Os bons tempos que não voltam mais O tempo que você era feliz E não sabia Só nas recordações Vamos levando Abraço especial pra Laís Lá de sorriso também Adriano, Dona Dinalva Tô sabendo que vão fazer um vídeo Da Dona Dinalva aí Cuidado Dona Dinal Vamos filmando a senhora aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilha pra nós e é o seguinte, hoje tem 10 pendrives pela metade da promoção. A promoção é 70, quem foi sorteado paga só 35. Eu vou pagar 15 reais do meu bolso pra cada sorteado. Vocês merecem! Compartilha então! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, primeiro pendrive vai pra quem? Fala aí, corleta, fala aí Anderson Mendes dos Santos Você ganhou a promoção Os brindes do pendrive Tá escura essa luz hoje Beleza, Anderson? Ganhou descontão aí no primeiro Vão os 10 hoje, mas tem que compartilhar Se não compartilhou E a letra do believe to survive Dream make a wish come true Dream makes a life Dream, dream on C'mon, dream on C'mon, dream on C'mon, dream on D public love C'mon, dream on C'mon, dream on O que é isso? Cinco 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 Quatro Três Dois Ladies and gentlemen I never let you come back Go! Live 86 vem comigo Gustavo Jorge e Gustavio Vem aí a live da Get Up, preste atenção, hein Sabadão tem live da Get Up, tem DJ Gustavinho, tem Nicola E DJs convidados How you're back and move How you're back and move Close your eyes and feel my heart beat, baby E a live do YouTube é pra você que não tá chegando também agora? Não terminei? Vai ser outro cenário, moça Vai ser um cenário com luzes Não sei o que eu vou aprontar ainda Mas vai ser fora daqui do estúdio Vai ser uma live Ao vivaço, mano Na pegada dos grandão Vou sortear mais um pendrive Dragolante de maravilha Você ganhou aí É o desconto no pendrive Você paga só 50%, beleza? V-drive sai 32, o correio sai 18, dá 50 Mas não tem problema, eu ajudo você Toca left side, mamma mia Isso é o desconto, isso é o desconto Isso é o desconto естоial Isso é o desconto, enfim Você pode gravar A pessoa espreもの Eu não sei o que era Ao morro, eai eu enfrento Ei a combate, eu fico Não sei o que era Por 2, aWhis Para afinal, eu enfim Eu pra lá Depois fui Você foi Vai ser Que som será essa, meu DJ? Pra curtir a um, a dois A três A dezesseis Em nome da Tarampas, em nome da Seven Drums A dezesseis 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 Que remix é esse, meu DJ? Lindo Marcasso chegando agora Ele é o Silva Show de bola Vê se melhorou o som aí Só pedrada hoje Lindo Marcasso Pra quem curte Guns N' Rollers Não entendi porque que tá mais escuro hoje Volume tá baixo Não dá pra levantar muito senão do story sem o som Tá bom demais Sweet Iron Man Você que foi sorteado na live passada e não recebeu o prêmio A gente já anotou E já enviou pro C, viu? Aqui é tudo bonitinho, hein? Leonardo Saraiva, América Music Hall, Bons Tempo Everybody put your hands in the air Everybody put your hands in the air Everybody put your hands in the air 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 It's got eyes off the blue sky And if they felt afraid I'd hate to look into those eyes And I see the nose of pain It really reminds me of your words in the air So we're in the air I pray for the time we're under the rain Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre escreveu Aô, Cuiabã G, Ribeiro Renegados da 163 Eu sei que todas as noites Tu ventes acalmaram minha mente Fondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que sempre escreveu Eu sei que sempre escreveu Eu sei que sempre escreveu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre escreveu Eu sei que nunca me deixou Lembra do seu Lembrando meu coração Se não voce eu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre escreveu Eu sei que nunca me deixou Mas nunca me deixou Lembrando meu coração Eu sei que sempreNece me deixou É bom demais né, sonzeira, sonzeira Isadora Pompeu e Marcela Thaís Eu tava olhando essa música Que acabou de tocar no YouTube Ela tem 350 milhões de views Já pensou? E quem não sabe, ela é um hino Um hino de louvor A gente tá arriscando fazer o primeiro CD de louvor aí essa semana Semana que vem, quer dizer Vai ser show, tamo pesquisando aí No início foi assim, terminou da determinar Vai sair mais um pendrada Com desconto né Quico, terra rica pra você meu brote, cê merece Consegui minha vida até ela começar a se guiar Juno Vaz, que alta floresta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tava E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu tô comendo Cada vez que eu tô comendo Cada vez que eu olhar O círculo e o mar da bater Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Quero saber se eu tô comendo Quero saber se tem alguém apaixonado aí Aô, paixão Cadê os corintianos apaixonados? Quero dar um pendrive com corintiano apaixonado aí Que sonzeira é essa, hein? Essa eu tinha 16 anos quando tocava Quem sabe que tá ficando, rapaz? Quem sabe que tá ficando, rapaz? Ave Maria! I know where to pull you closer And I know where to let you lose I know where to fly Depois dessa tem o Melon! O nosso hino dessa quarentena! Depois dessa! Uma música exclusiva que você só ouve aqui! Sérgio Marques chegando agora! Sérgio Marques, corintiano aí ó! Ganhou aí o desconto do pendrive, viu? Você que ganhou o desconto, você paga 50% viu? É 70 já na promoção com frete! Melhor só se eu for aí na sua casa fazer um somzinho pra você! Ô moçada, aí tá top! As pastinhas todas separadinhas, bonitinhas! E o melhor é que você não pega vírus, né? Fica baixando a música aí pra você ver! O cara pediu abacadabra, vamos tocar abacadabra, vamos lá! E aí? 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 A tradução é essa? Né, Tinho? Tá comigo? Netinho Regis! Netinho Competition! Ohhhh, ohhhh! Ju Medina, lá de dourados! É a academia e você tem um dos grupos, são 32 grupos no whatsapp! A Ju é um que comanda, né Ju! Beijo pra você Ju! Ohhhh, ohhhh! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu amo você 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 Eu amo você